O sacrifício vivo se entregou por mim Com armas de amor ele lutou até o fim Vestido de silêncio, semblante era de dor E a todos que o feriu lá no Calvário perdoou Subiu naquela cruz, sem nada reclamar Cordeiro imaculado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois Pelo sangue Pelo sangue Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus Receba o poder do sangue Receba o poder do sangue O sacrifício vivo Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável Tão puro e agradável Como Cristo foi o Senhor Com a sua verdade Vou me comprometer Ser exemplo vivo De sua graça e poder Abar com a minha vida A quem me odiar Usar as minhas mãos Pra outras mãos abençoar E já não vivo eu Mas agora Jesus Cristo vive em mim O meu passado O meu passado apagou Sabe o que Ele fez com você? Tudo perdoou Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue Pelo sangue Pelo sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Fui salvo pelo sangue Fui salvo pelo sangue Fui salvo pelo sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus E agora tenho vida